Olá, eu sou a Tamiri. E aí galera, beleza? Eu sou o André. Somos do canal Emoção e Destino. E o destino de hoje é onde? Boteco Boa Vista. Mais um Point de Guarulhos que a gente veio mostrar pra vocês. Está rolando aqui um festival de lanche onde você monta o seu lanche à vontade. É a primeira vez que eu vejo um self-service de lanche. A gente veio provar e mostrar pra vocês se vale a pena ou não você se inscreve aqui. Vamos lá? Bora! Ah, e se você gosta de vídeo como esse, não esqueça de se inscrever aqui que tem várias tipos bacanas. Ó, eu peguei aqui um caldinho de mandioquinha pro Davi. Espera um momento. E aqui eu já fiz uma mistureba pra mim. Peguei caldinho de mandioquinha com calabresa e mussarela. Misturei. E aqui eu trouxe um arroz e uma comidinha pra ele. Pra comer tudo com caldinho. E ele já tá mandando a ver, ó. Ó, eu peguei dois lanches aqui, um com hambúrguer, ó. Um tomatezinho em cima, um vinagrete e outro peguei uma carne louca. Peguei um de carne maluca o segundo aqui. Cebolinha em cima, cebola roxa. Gente, esse caldinho está uma delícia. Muito gostoso. Esse daqui é o Davi, né? Junto meu já comeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um beijo vai dar certo, acho que tem duas ambigas. Não estava no contrato. Vem se vê que eu não fico agora muito bem. Agora a farinha. E uma saladinha para terminar. Está bem bonito, né? Não está aqui não. Olha, gente, eu fiz um taco aqui da minha, acho que é taco, nem lembro o nome disso. Um frango mexicano e cheddar. E meu lanche exagerado, que não dá nem para fechar. Eu acho que só dá para colocar um hambúrguer mesmo, viu gente? Não é boa ideia colocar dois hambúrguer. E depois não fecha, olha. E bastante molho. Vou provar. O frango deles é bem picante e um pouquinho salgado, mas está bem gostoso. Eu vou conseguir pegar uma mansogna. Vou conseguir pegar uma mansogna. Vamos ver. Leite, uma delícia, tá? Eu soube que é muito gostoso. Eu vou conseguir pegar uma mansogna. Eu vou conseguir pegar um tubinho. aqui peguei dois tacos, um peguei com carne maluca e o outro peguei com feijãozinho para dar uma diferenciada aqui, vamos ver se é bom a gente agora foi mais contida no meu lanche e agora também tinha pão australiana que ela não tinha aí eu fiz um taco com penil e mernaise verde porque aqui é você a imaginação é o seu limite né e aqui um taco com carne louca e vinagreche porque esse vinagreche está muito cheiroso bora lá pra experimentar meu lanche agora mais contido, tá mais bonitinho agora e aí cada hora que você vem tem alguma coisa diferente, agora tem pão australiana e tem um pouco de agilhinho e aqui tem pernil, que eu não tinha, não tem do outro lado eles colocaram também aqui ó, batata palha que não tinha essa salsicha tá com uma cara boa gente, mas não vai caber, vai caber pra uma próxima e aí e aí e aí oô 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 a gente tem a opção também de pedir alguma coisa se você não quiser a gente é um nóis e chão aqui galera chegar cedo aqui ó tá lotado já olha eu achei a comida muito bom que tinha tava o que eu peguei tava gostoso só achei que merecia ter mais coisas né mais opções de comida é pelo vídeo que eu vi no instagram eu imaginei que tivesse mais coisas não tinha tanta coisa não não dava pra você fazer assim por exemplo não dá pra fazer milhares de lanche porque não tinha tanta coisa tinha suficiente pra ser feliz tinha pra você sair daqui comer bem satisfeito e tudo era muito gostoso assim tudo que o lan o hambúrguer é gostoso a carne louca gostosa o pernil tá gostoso tudo tá muito bem temperado temperinho tudo na medida né é e não era aquela coisa salgada que você fica morrendo de sede já quer tomar alguma coisa correndo então esse ponto ponto fraco não tinha pão francês achei um absurdo gente tem que ter carne louca não tem pão francês tinha que ter pelo menos aqueles mini pão francês né para combinar com carne louca e eu achei também as mesas muito próxima da outra é tinha mesmo aqui na parte de dentro né lá fora meio que separado é que as mesas parecem que era mais para grupos do que para as poucas pessoas né e o preço achei bom de rosto é justo assim tá preço bom 3490 é bem bacana assim tem é taxa de serviço é opcional você paga se quiser nossa bebida tinha bastante opção né pelo menos no cardápio lá tinha um monte de bebida eu fiz eu filmei pra vocês e se você não quiser o rodízio também você tem várias opções de alacate que eles oferecem porções pode pedir um monte de coisa que eles oferecem e assim eu sei que é de que domingo a quinta é 34 90 e disse sábado se eu não engano é 44 90 aqui fica na rua tapajós a rua mais movimentada de guarulhos e mais é o point de eu tenho isso é isso mesmo gente não sei porque esses outros não põe um docinho não tem nem um docinho né um brigadeirinho né para dar uma quebrada né um doce de leite alguma coisa assim só para dar uma verdade é e é isso aí galera se vocês gostaram inscreve-se aqui ó e deixa aí nos comentários no lugar quente que vocês queiram que a gente grave quem sabe a gente vai lá e grava para vocês é isso aí até o próximo né até mais galera tchau 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 tchau